Música Bom dia meus irmãos e paz seja convosco, amém? Que coisa boa, hein? Que alegria, que satisfação estarmos juntos esta manhã, que bênção você ter acordado cedo e ter entendido a chamada do Espírito Santo, convite do Espírito Santo para que você pudesse estar reunido aqui. Eu estou muito feliz, de verdade não é uma conversa, de verdade, de verdade. Eu desejei estar aqui em muitas outras oportunidades, mas aí quando a gente recebe um convite aí fica irrecusável, né? Mas eu quero louvar a Deus por estar aqui hoje e a minha intenção, o meu propósito, dado a grandeza de tudo que eu sei que Deus tem feito aqui e ainda fará, é dar uma parcela de cooperação bastante singela, mas que eu espero ser significativa, embora singela. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, está bom? Para a gente poder observar os dois versículos aqui, ou três, e aí eu vou falar para você sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração de uns dias para cá, 1 Samuel, capítulo 17, é um texto muito, muito, muito conhecido, a gente vai refrescar a memória, em relação ao que está escrito aqui, aos que ainda estão começando, a sua relação com as escrituras, vai servir para tomar conhecimento, sobre o que está escrito aqui, vamos olhar o 28, vamos olhar o 28, achou? Diga, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Verso 34, então disse Davi a Saúl, Teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão, e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saia após ele, e o feria, livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Amém. Agora eu vou pedir uma gentileza para você, Oi. É, não, eu estou rouco mesmo, até pedi um pouquinho mais, não é charme não, eu estou rouco mesmo, mas se quiser, se der para aumentar um pouquinho aí, até um pouquinho aqui, eu vou pedir um pouquinho mais, de retorno também. Aí eu vou pedir a você uma gentileza agora, pega a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, no Salmo de número 71, desculpe, 78, deixa ela aberta no seu colo aí, no Salmo 78, quando você pensar que não, eu já acabei, quer ver? É Salmo 78, deixa aberta aí, no seu colo, o Salmo 78, deixa ela aberta aí, está bom? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós começamos a saber sobre essa, essa relação de Davi, esse trabalho de Davi com ovelhas, nós começamos a saber disso, quando o profeta Samuel foi designado a casa de Iassé, para ungir dentro dos filhos de Iassé, um rei, e você deve se lembrar, que quando Samuel chegou lá, e chegou até bastante empolgado, até bastante alegre, não é? Porque, ele começou a ver os filhos de Iassé, e a robustez de cada um deles, e de cara, quando ele viu o primeiro, ele já disse assim, ó, é esse daí, mas Deus ia negando aquilo no coração dele, ele pensava uma coisa, e Deus o dissuadia daquela ideia, aí no próximo ele dizia, é esse, e Deus dizia, não é, no próximo é esse, e aí até que se passaram, os sete, sete dos oito filhos de Iassé, o que é interessante, porque Iassé tinha oito filhos, mas como Davi estava ausente, quando Samuel chegou, então essa conta de oito, menos um que estava ausente, dá sete, sete, que é um número muito representativo, muito simbólico na Bíblia, porque é um número que indica perfeição, e isso explica muito, porque Samuel sentiu-se tão à vontade para pensar, que de verdade as coisas se resolveriam, entre os que estavam ali, porque era um número de perfeição, e quando a gente vê uma coisa perfeita, a gente não tem a preocupação de querer saber de mais nada, mas quando todos os sete terminaram, e Deus tinha negado sobre todos, aí Samuel falou, mas acabaram seus mancebos, tem alguma coisa errada com esse seu sete aí, essa sua perfeição está meio esquisita, o Iassé, aí ele disse assim, não, é porque tem mais um ainda, então foi revelado, que aquela perfeição, na verdade não era tão perfeita quanto parecia, porque não era perfeito, se fosse perfeito, o oitavo de vista está lá, então quando Davi é notificado, a existência dele, porque nem sobre a sua existência, as coisas estavam claras ainda, quando a existência dele é notificada, veja o que o pai diz, o pai diz assim, é nesse momento que nós vamos ficar sabendo, com o que Davi trabalhava, com o que ele cuidava, qual era a sua responsabilidade em particular, dentro daquela estrutura familiar, Jessé diz, ele está no campo, ele está cuidando das ovelhas, e aí Samuel diz, então vá buscá-lo, porque nós não vamos nos sentar à mesa, enquanto ele não chegar aqui, para o sacrifício, para comer com a gente, glória a Deus, e aí quando isso aconteceu, nós portanto ficamos sabendo, qual era a lida, qual era o trabalho, qual era o serviço, de Davi dentro daquela estrutura familiar, ele cuidava de ovelhas, e eu quero essa manhã, dizer aqui a vocês, não objetivamente, ou não necessariamente a pastores, eu quero falar, alguma coisa de Deus, para todos aqueles que têm, recebido de Deus, algo para cuidar, você está cuidando de alguma coisa? Alguém está cuidando de alguma coisa aqui? Irmão, cuidar é um negócio tão agradável, é um negócio tão gostoso, cuidar é instintivo, a humanidade, começou a lidar com o cuidado, mães começaram a cuidar de filhos, seja na raça humana, seja nos animais, as mães aprenderam a cuidar dos filhos, antes de haver qualquer tipo de educação, nesse sentido, as mães primitivas, aprenderam a cuidar de seus filhos, antes mesmo, de que houvesse qualquer tipo de orientação, pedagógica, ou educacional, nesse sentido, ou psicológico, o cuidado é inato ao ser humano, o cuidado é intrínseco ao ser humano, nós, nascemos com a capacidade de cuidar, de indivíduos de capacidade inferior, nós nascemos com a capacidade de cuidar, de indivíduos com força inferior, o cuidado, é uma capacidade que todo indivíduo tem, é claro, que aí vão haver níveis de cuidado, e esses níveis, dizem respeito a capacidade com que cada um tem, mas cada um tem a capacidade de cuidar, de alguém, de alguma responsabilidade, de algum trabalho, ninguém é desprovido dessa capacidade, e quando Deus entrega algo para a gente cuidar, essa é uma demonstração de confiança, e de credibilidade, tão gostosa, que você e eu, nós jamais deveríamos negar, esta responsabilidade, em hipótese alguma, porque quando Deus lhe confia algo para cuidar, Deus está dizendo que confia em você, amém? Glória a Deus, só diga para alguém próximo a você, continue cuidando do que você está cuidando, então esse cuidado, ele nos é revelado, nesse texto, um pouco mais a frente, aí nós vamos saber um pouquinho mais, perceba que a Bíblia vai entregando devagar as coisas, um pouco mais a frente, já por ocasião daquela questão lá, envolvendo Golias, aí nós já vamos aprender um pouquinho mais, sobre como era, não só o cuidado, mas o dia a dia desse cuidado, os riscos que envolviam esse cuidado, porque, tudo que você vê uma pessoa cuidando, você entenderá melhor sobre o cuidado, à medida que você conhecer melhor essa pessoa, você encontra uma pessoa pela primeira vez, você olha e vê-la cuidando de alguém, cuidando de um trabalho, cuidando de um ministério, tendo uma responsabilidade, mas, os desafios inerentes a esse cuidado, você só vai conhecer ao longo da história de uma pessoa, o que é importante, é que você nunca tenha ingenuidade de pensar, que um cuidado não requer níveis de responsabilidade, ou que um cuidado não requer riscos, você pode olhar para alguém, e a princípio é a história dessa pessoa, se anunciar de uma maneira muito simples, ah, ele cuida daquilo, ah, ele tem aquilo por responsabilidade, mas caminhe com essa pessoa mais um pouquinho, e você vai descobrir todos os riscos que envolvem esse cuidado, a primeira vez que a Bíblia começou a falar sobre Davi, repare, se você não entra em detalhes para Samuel, a respeito dos riscos que envolviam o cuidado das ovelhas, mas depois que a história vai transcorrendo, nós vamos tomando conhecimento de todos os riscos, aos quais Davi estava submetido, por causa daquele cuidado, e quais eram esses riscos? Ele mesmo diz, antes dele dizer, só para te localizar na história, o que é que estava acontecendo? não é o desafio lá de Davi, melhor, o desafio de Golias, dos filisteus, contra o exército de Israel, acampados no monte, há dias, olhando o vale, ninguém tinha coragem de descer, como os irmãos mais velhos de Davi estavam na batalha, aí o Jessé disse, Davi, dê uma chegada lá, leve alguma coisa para os seus irmãos, sobretudo, leve um presente, leve um agrado, para o capitão, porque, ele vai permitir que você dê uma olhada, para você poder dizer, seus irmãos estão bem, volte aqui e diga, se eles estão saudáveis, se estão vivos, estão com os dois braços, como é que eles estão, se estão feridos, vai lá e me diga, e aí, a Bíblia diz que Davi foi, mas ele era tão responsável, com aquilo que ele fazia, que, o texto diz para nós, que ele deixa, aquelas ovelhas, aos cuidados de um guarda, enquanto ele se ausenta, para poder ir lá na batalha, quando ele vai, ele começa a perguntar, o que está acontecendo, como é que está acontecendo aqui, e o irmão mais velho dele, fica irritado, julga mal, a, 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 a intenção dele, diz, você veio aqui para olhar a batalha, você é um enxerido, você veio aqui se meter, onde você não foi chamado, você veio aqui para poder, você largou aquelas, aquelas poucas ovelhas, no deserto com quem? Você veio, veio aqui seu enxerido, ficar se metendo nisso aqui, isso aqui não é para você não, rapaz, você é pequeno demais para isso aqui, aí daqui a pouco ele vai ganhando espaço, vai ganhando, vai ficando, meio marrento no Senhor, e ele vai chegando para perto, e perguntando o que está acontecendo, resultado você conhece, ele chega diante, ele diz saúde, diz assim, eu vou enfrentar as caras aí, aí o saldista, você não pode não, você não pode, porque, ele é muito grande, ele, ele está lidando com isso, desde a mocidade dele, ele é um, ele é experimentado no sangue, ele tem gosto de sangue na boca, ele está acostumado com a violência, ele foi treinado dentro da violência, ele foi educado dentro da violência, esse tipo de gente, como Golias, é gente que não tem uma infância normal, é gente que foi educado para peleja, a cabeça dele, funciona dessa maneira, desde criança, ele foi educado para aquilo, e ele é grande demais, e aí saúde diz assim, você não pode, porque, ele é muito grande, mas, escute, se tem uma coisa sobre os grandes, é porque, eles já alcançaram tudo que tinham para alcançar, os pequenos ainda estão crescendo, não é? E Davi ainda era pequeno, mas ele ainda estava crescendo, e aí ele falou, não, eu posso, não pode, posso, não pode, então, me diga pelo menos uma coisa para eu acreditar, que você tem competência de fazer isso aí, daí Davi foi e falou, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor, que até agora, vocês só sabiam sobre o que eu cuidava, agora deixa eu falar sobre, os riscos envolvendo aquilo que eu cuidei, olha, vou falar uma coisa para vocês, eu já passei uns negócios esquisitos aí, o que aconteceu? Olha, já entrou, leão, e urso lá, no rebanho de papai, e eu fui lá e tomei, fui atrás, corri lá e arranquei da boca deles, aí eu acho interessante, porque Davi fala assim, se Deus me livrou nessas oportunidades, se Deus me livrou, diga, Deus me livrou, se Deus me livrou nessas oportunidades, eu, Deus vai me livrar agora também, tem um nível de maturidade, em Davi, muito importante, eu quero que você considere isso, porque veja assim, ele diz, Deus me livrou, ele sabe, que Deus não livrou as ovelhas, Deus não as livrou, de serem arrancadas do rebanho, mas ele não questiona, o que Deus não livrou, ele não está especulando, sobre Deus não ter impedido, que o leão entrasse, ele não está especulando, sobre Deus não ter impedido, de o urso entrar, ele não está falando, sobre o que Deus não livrou, porque você precisa entender, que alguns níveis de risco, vão acontecer, porque nem de tudo, Deus livra, vai dizer para mim, que você não sabia disso, você já foi livre de tudo, na sua vida, todos os perigos, todos os riscos, se existe um nível, de maturidade, na vida cristã, é você entender, que nem de todos os riscos, Deus livra, e nem por isso, ele deixa ele ser, o Deus dos livramentos, amém? agora veja só o que ele diz, Deus me livrou, ele está dizendo, não apareceu um anjo, lá no aprisco, e ficou com a espada lá, aparecendo, e o leão via e saia correndo, o urso via e saia, não houve nenhuma ação sobrenatural, para livrar as ovelhas, mas quando eu fui livrá-las, Deus me livrou, porque fui livrá-las, o que eu quero que você entenda com isso, meu irmão? o que eu quero que você entenda com isso, singelamente, dessa manhã? que existem níveis de livramento, que você só vai experimentar, quando você for livrar alguém, quero que você entenda isso aqui, essa manhã, existem coisas sobre a mão livradora de Deus, que você não vai experimentar, a respeito de coisas que dizem, só com você, que só estão ligadas a você, mas é quando você for defender alguém, que você vai entender o quanto Deus é defensor, você pode segurar a mão de alguém, que está do seu lado aí, diga para ele assim, em relação a você, só a você, é um nível de cuidado, mas quando você sai, para defender alguém, e Deus te defende, porque você defendeu alguém, é outro nível de cuidado, amém? Ele não me livrou, melhor, ele não livrou as ovelhas, mas no que eu fui livrá-las, ele me livrou, mas eu pedi para você, deixar o Salmo 78 aberto, e vamos então, ver o que está escrito no verso 71, porque o verso 71, explica uma coisa irmão, que eu vou te falar aí, Salmo 78, é um Salmo lindo, tem uma história, de Israel, sendo contada, as coisas que Deus fez, as grandezas de Deus, e é óbvio, que não poderia ser omitido, dessa história, a chamada, ou eleição, de ser o principal rei, e o salmista, não é Davi, que escreve esse Salmo, ele no verso de número 70, começa a falar, sobre a escolha, do principal rei de Israel, aí diz assim, também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou, dos apriscos das ovelhas, mas olha o que está escrito, no 71, e o tirou, do cuidado, das que se achavam, prenis, vou de novo, e o tirou, do cuidado, das que se achavam, prenis, vamos usar uma palavra bem, e o tirou, dos cuidados, das que se achavam, grávidas, olha por fim, o último detalhe, sobre esse cuidado, que a Bíblia revela, que eu quero dizer a você, para encerrar, que as ovelhas, que Davi cuidava, estavam em um estado, e o salmista, revela o estado, que elas estavam, as ovelhas, que ele cuidava, estavam em uma condição, e o salmista, de uma maneira, aparentemente, despretensiosa, revela o estado, que elas estavam, elas estavam, elas estavam, bom, você pode dizer, para umas cinco pessoas, ele cuidava, de ovelhas grávidas, aqui, não quero pesar o clima não, mas ouça-me, toda a história, envolvendo uma mulher, e qualquer tipo, de violência, sequestra, qualquer coisa, ela já tem, um tom, muito dramático, sim ou não? sim ou não? agora, se de repente, no curso, de uma investigação, a imprensa, de repente, vaza, que a pessoa, envolvida naquele ato, naquela violência, no sequestro, na morte, estava, grávida, o tom muda na hora, não muda? muda na hora, o drama muda na hora, a coisa fica mais intensa, mais aguda, mais doída, mais pesada, que não é mais, a respeito, apenas, da pessoa, vitimada, mas de mais, alguém, que nem tinha vindo, mas viria, mas por ela, ter sido vitimada, não vai vir também, eu estou olhando, um menino, enfrentando, leões e ursos, e por ovelhas, já seria, válido, mas ele está, enfrentando leões e ursos, por ovelhas, grávidas, por aquilo, que elas eram, em si, já seria, válido, por aquilo, que elas, já poderiam, produzir, em si, já seria, válido, pela lã, que davam, já seria, válido, mas ele sabe, que há algo, no ventre delas, ele sabe, que vale a pena, fazer o que fará, ele sabe, que vale a pena, arriscar, o tanto quanto, se arriscará, porque o predador, não sabe, o urso, não sabe, o leão, não sabe, quem me vê, me arriscando, não sabe, mas eu sei, que há um valor maior, uma expectativa maior, elas estavam grávidas, por amantes, minha, aí eu olho, o irmão mais velho, olhando para ele, e dizendo, com quem você deixou, aquelas poucas, são poucas, são poucas, é verdade, eu não vou dizer, que são muitas, eu não vou ficar aqui, discutindo com você, é verdade, são poucas, só não ignora um detalhe, estão grávidas, segure a mão, de alguém, que está do seu lado, em nome de Jesus, olhe para ele, e diga, essa pequenez, está com os dias, contados para acabar, porque tua pequenez está grávida, a tua pequenez está grávida, a tua pequenez está grávida, Eliabe, você não entende, porque eu vou, você não entende, porque eu tento, você não entende, porque eu não desisto, você não entende, porque arranco elas, da boca dos leões, e dos ursos, é porque eu estou vendo, que elas estão gerando, eu estou vendo, que elas estão, Há um segredo. Há um segredo que explica o seu cuidado. Há um segredo que explica a sua insistência. Há um segredo que explica a sua perseverança. Há algo que eu não posso entender olhando de longe. Você está envolvido como está. Decidido como está. Você está imbuído do desejo de recuperar como está. Porque você sabe do estado daquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados. É estado de fertilidade. É estado de produtividade. Vai ter mais a partir daquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados. Mas se for vitimado agora, acaba agora. Mas se você salvar, quantos tem nessa ninhada? Eu não sei. Mas eu não vou perder o meu tempo. Eu vou buscar porque tem mais aí dentro. Eu, quando li esse salmo, fiquei muito impressionado. Passou o que o senhor está falando. Eu sei desde o tempo da escola dominical, quando eu tinha 10 anos de idade, que Davi cuidava de ovelhas grávidas. Eu fico feliz por você. Mas eu não sabia, não. O que eu quero dizer a você esta manhã, de todo o meu coração, e na certeza de que, independentemente de detalhes mais específicos sobre esta porção, eu acredito que seja uma porção de Deus para nós esta manhã. Você precisa continuar acreditando no que Deus colocou sobre os seus cuidados. Você precisa continuar investindo e defendendo aquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados. Você não pode se impressionar com as rotulações que estão dando para as coisas que Deus colocou sobre os seus cuidados. É pequeno, é isso, é aquilo, é diminuindo. Nós não estamos aqui para discutir tamanhos de agora. Nós estamos aqui para acreditar em projeções de futuro. Você está vendo o Davi olhando para ele e dizendo assim, não é pequeno, não. Não chama de pequeno. Não. Nós não estamos aqui discutindo sobre os tamanhos de agora. Nós estamos aqui crendo nas projeções do futuro. Portanto, não se sinta ofendido ou diminuído quando a pequenez de algo que você cuida for apontada. Quando a pequenez de algo que você trabalha for apontada. Acredite que há um segredo nessa pequenez. Ela está grávida. Ou segure a mão de alguém do seu lado agora em nome de Jesus. Olhe com muito carinho para ele. Mas também com bastante autoridade. E diga, continue cuidando do que Deus mandou você cuidar. E se tentarem tomar de você, vá atrás. E se já estiver até na boca do leão e do urso. Livre-as. Ninguém vai entender. Diga para ele. Por que você se arrisca tanto. Por algo que parece tão pequeno. Por algo que é tão pouco. Mas você sabe. Que estas ovelhas estão grávidas. Trinta segundos para você adorar ao Deus daquele que sabe o que faz. Trinta segundos para você glorificar o nome daquele que colocou projetos de futuro nas tuas mãos. Trinta segundos para você se comprometer nessa manhã na casa de Isabel. A não desistir de nada daquilo que Deus colocou na sua mão. Trinta segundos para você abrir a tua boca e dizer. Eu não vou desistir. Eu não vou abandonar. Eu não vou deixar para trás. A minha missão vai crescer. Ela está grávida. Eu acredito. Eu estou cuidando de coisas que já começaram a se multiplicar. Mas são poucas. É. Mas são poucas que tem capacidade gestativa. O que adianta? Você ter muitas. Você ter muitos que não se reproduzem. Adianta. Você pode olhar algo que está sobre o cuidado de alguém e você dizer. Puxa, como ele tem muito. Só que daqui a cinco anos esse muito terá se diminuído. Daqui a mais três se diminuído. Daquilo que não tem a capacidade de se reproduzir. Envelhece e morre. Aí Deus me trouxe para te dizer. São poucas. Mas se reproduzem. De verdade, de verdade. Não é uma visão muito empolgante. Quem te vê assim cuidando do que você está cuidando. É assim. Tem nada aí e muita coisa aí não. Mas dê uma visitada no aprisco do meu cuidado daqui a dois anos. Dê uma visitada nas coisas que eu estou cuidando daqui a oito meses. Dê uma visitada nas coisas que eu estou cuidando daqui a nove meses. E você verá que os poucos se multiplicaram. Porque eles eram poucos, mas tinham a capacidade que muitos não tinham. Eles deram. Eles geraram. Eles se multiplicaram. Eles foram adiante. Alguém crê nesta palavra? Alguém crê nesta palavra? Alguém crê nesta palavra? Alguém se compromete a não desistir daquilo que está sobre o seu cuidado? Alguém entende que é pequeno, mas está grávido? Diga glória ao nome do Senhor, mas veja. Tem que ser o glória mais forte que você já deu no ano de 2017. Alguém.